Oi pessoal, vim abrir junto com vocês esse pacotinho aqui da Shopee, da loja que eu sempre recomendo a vocês, que eu gosto bastante, sempre compro lá e vim aqui abrir junto com vocês essas minhas comprinhas. Primeiro aqui é o fone, aquela réplica da Apple, do iPod, segunda geração, gente, eu amei, isso aqui é perfeito. E ele ainda manda a case de brinde, gente, olha só, casezinha de silicone para proteger. Agora vamos abrir aqui, vem lá a cradinha, estilo a original, gente, ainda vem com os lacres, olha. Vamos abrir aqui juntos, vou deixar o link da loja na descrição e também dos produtos que eu adquirei lá, tá? Que é esse fone e um smartwatch que eu vou mostrar para vocês. Para quem quer revender, gente, vem perfeito, né? Já vem, já dá para vender ele lacradinho aqui. Quem é de Fortaleza e quiser adquirir algum modelo aqui comigo, desses que eu mostro no canal, esses lançamentos, é só me chamar no Instagram. E eu vendo aqui para Fortaleza, tá? Um preço super bacana, também para revenda, gente, tem bastante modelo para revenda, num preço super top. Então vamos terminando aqui de abrir. Muito perfeito. A embalagem, o produto. Vem com o manual, gente. Com a logo. Olha só o manual. Os fones. Esteticamente perfeita. E o som perfeito também. E dura bastante, gente. Eu usei por mais de uma semana a carga dele, porque a caixinha, ela dá duas cargas ainda no fone. Olha só, para trocar os silicones e as borrachinhas para o fone. Agora vamos abrir aqui ele. Olha só, que coisa mais linda e perfeito o acabamento, olha. Eu fiz um vídeo só falando sobre ele. Eu vou deixar também o link na descrição. Perfeito, agora vamos ver o smartwatch. Vamos abrindo aqui. Também vou deixar o link desse smartwatch na descrição. Modelo S8 Ultra. Vamos abrir aqui, carregador por indução. Muito top. Acompanha a película, gente. Esse vendedor sempre manda brindes. Forceira. Silicone, ela é bem macia. Muito bem embalado. Chega muito rápido. Às vezes demora um pouco a demanda, né? No final de ano, mas agora tá chegando bem mais rápido. Botãozinho lateral. Não vê o clico pulseira. Ele é mais um estilo T800 Ultra, gente. Só que eu achei ele melhor. Em breve, o review dele completo. Já ative o sininho das notificações pra não perder esse vídeo. Também deixa o like, que ajuda bastante aqui na divulgação do canal. E também me segue nas redes sociais, gente. Lá eu também posto muita novidade. Sempre no Facebook tem uma prévia do vídeo que eu vou postar. Quem quiser antecipar e já assistir a prévia, lá no Facebook tem. Olha só como ele é lindo, né? E ele é um tamanho... Nas especificações, vem 49 milímetros, mas ele é um tamanho 45. Ele não é grandão. Ele fica bem no pulso feminino também. Assim, o pulso mais fino. Olha só como é que ele fica. Eu adorei esse modelo. E vocês, gente, comentem aí. Curte o vídeo e até o próximo vídeo com review. E aí Tchau.